Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada à dobra de vossas vestes, pois à medida que usardes para outros servirá também para vós. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Maia de Souza está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente. Sr. Presidente, vereadores e demais pessoas aqui presentes. Sr. Presidente, gostaria que fosse colocado no expediente para que seja votado hoje o requerimento de número 20 de 2011 e que se dê entrada do ofício 23 de 2011. Sr. Vereador, eu vou deferir o pedido desse requerimento para entrar na sessão da data de hoje. Vou pedir para o secretário também que faça a leitura dele no momento adequado. E também vou estar deferindo aqui uma justificativa do projeto de lei, que é um complemento de uma justificativa do projeto de lei, que veio por parte da Prefeitura Municipal para estar ingressando na sessão de hoje. Obrigado, Sr. Presidente. Ok, Sr. Vereador, depois de todas as tratativas do expediente, eu vou suspender a sessão por alguns minutos e a gente já define também a possibilidade de votar isso ainda na data de hoje. Vou solicitar para o Sr. Secretário que inicie a leitura dos assuntos do expediente. Ofício Executivo Encaminhando o balancete do mês de fevereiro de 2011 Coloco o reverido balancete à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 10 de 2011 De autoria do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre poço semiertesiano Pois não O pedido O pedido para a leitura das respostas na íntrica dos requerimentos 10 e 8 feita pelo vereador Adalberto Facina está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 10 de 2011 Informações sobre poço semiertesiano A Administração Municipal realizou serviços de perfuração de poço semiertesiano há mais ou menos dois anos Para abastecimento de água aos moradores dos bairros Monte Líbano e Vista da Colina e adjacentes E dando atendimento aos reclamados do mesmo Visto que o precioso e tão importante líquido Somente chega às suas residências por volta do meio da meia-noite Requer à mesa ouvindo o plenário observar as formalidades regimentais Que seja oficiado ao senhor prefeito municipal o seguinte O poço semiertesiano que se encontra localizado na praça Emílio Facina está funcionando Dois, o requerimento O referido poço já funcionou Na atual administração Três, em caso negativo Qual o motivo? A sua excelência O senhor Amauri Duda dos Santos Digniço Presidente da Câmara Municipal de Aguaí Serentíssimo senhor presidente Com nossos cordiais cumprimentos Em atenção ao requerimento número 10 de 2011 Dessa igreja Câmara Municipal Encaminhamos a informação Prestada pelo Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos Gutenberg, Adel de Oliveira Prefeito Municipal Em atenção ao requerimento Do excelentíssimo senhor vereador Luiz Antônio Milanes Esse Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos Tem a esclarecer o que segue Primeiro Informamos que o posto sermante desenhado mencionado Não foi inteiramente concluído Havendo atualmente estudos Para sua implantação Dois Salientamos que esse Departamento Municipal Está realizando devidas análises e estudos Com relação à implantação do respectivo poço Inclusive com relação à respectiva Dotação orçamentária E possibilidades financeiras Assim, devido aos gastos realizados no exercício financeiro anterior Com relação a adequações dos prédios públicos Por determinação judicial Entre outros gastos inesperados e urgentes Ainda não foi colocado em implantação tal poço O que estará sendo providenciado De acordo com as devidas possibilidades Sem mais para o momento Engenheiro Nilton Ângelo de Faria de Mello Gerente do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 8 de 2011 De autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira E outros Que solicitou informações sobre a aquisição de pneus Requerimento número 8 de 2011 Assunto Requer informações sobre a aquisição de pneus Senhor presidente Tendo em vista que é do nosso conhecimento Que foram adquiridos 100 pneus 275 70 R15 E 14 pneus 225 75 R15 Da firma Curió Comércios Automotivo Limitada ME Através das notas fiscais Números 181 e 182 E pagos nos dias 1º e 10º do mês de dezembro de 2010 Como é dever do vereador Fiscalizar todos os atos executivos Requer da mesa ouvindo o plenário Observar as formalidades regimentais Que seja oficiado o senhor prefeito Solicitando envio desta casa de leis Cópias autenticadas das notas fiscais Acima mencionadas Sala de Sessões Vereador João Silva 17 de fevereiro de 2011 José Lázio Pereira de Oliveira Pedro Bealos Filho Sérgio Luiz Alcântara Martussa Adalberto Facino Tiago Roberto Maia de Souza Sérgio Sr. Presidente Amauri Duda dos Santos Presidente da Câmara Municipal de Aguaí Requerimento nº 8 de 2011 Câmara Municipal de Aguaí Com os meus cordiais cumprimentos da Embargueada de Oliveira Prefeito Municipal Senhor Prefeito Em atenção ao requerimento Segue a documentação solicitada Sendo cobras das notas fiscais Números 181 e 182 Da empresa Curió Comércios Automotivo Limitada ME Colocando-me Mais uma vez A inteira disposição Para demais crescimentos Se orientando apenas Que todas as ações Atual de Administração São éticas e transparentes E esse setor de compras E licitações Estará sempre disposto A atender quaisquer Informações dos novos vereadores Inclusive Sem a necessidade De requerimentos específicos Sem mais para o momento Aproveito para reiterar Meus protestos De elevada estima E consideração Respeitosamente Dirceu Aparecido dos Reis Gerente do setor de compras E licitações Ofício Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Cambiagem Lourenço Referente à instauração De inquérito civil Improbidade de cargos Em comissão Da Câmara Municipal Em desacordo Com a Constituição Federal Ministério Público Do Estado de São Paulo Promotor de Justiça De Aguaí Aguaí 14 de março De 2011 Presado Senhor Ofício 241 De 2011 Referente à instauração De inquérito civil Objeto Improbidade de cargos Em comissão Em desacordo Com a Constituição Pelo presente Encaminho a Vossa Excelência Em anexo Cópias Da portaria Que instaurou O inquérito civil Informando que Nos termos Do artigo 118 Do ato Número 484 Barra 2006 Do colégio De procuradores Da justiça Caso assim Desejar No prazo De cinco dias Do recebimento Desse ofício Poderá interpor Recurso Contra referida De decisão Por fim Informo a Vossa Excelência Que a apresentação Do eventual recurso Deverá ser feita Diretamente Nessa promotoria De justiça Para protocolo No prazo indicado Por escrito Juntamente Com as razões Que o fundamentam Devemos recurso Ser dirigido Ao Igreja Conselho Superior Do Ministério Público Que é o órgão Administrativo Da Estância Superior Competente Para sua apreciação Aproveito em sejo Para externar Vossa Excelência Proteste de estima E apreço Rodrigo Cambiagem Lourenço Promotor de Justiça Portaria Inquérito civil Representada Câmara Municipal de Aguaí Ministério Público Estadual Por meio do promotor De justiça Da comarca de Aguaí Que abaixo Subscreve No uso De suas atribuições Legais Que são conferidas Pelos artigos 129 Inciso 3 E 6 Da Carta Magna De 1988 91 e 97 Da Constituição Estadual 25 Inciso 4 E 26 Inciso 1 Ambos das leis Números 8.625 Barro 93 E do artigo Oitavo Do parágrafo Primeiro Da lei Número 7.347 Barro 85 Considerando que Cabe ao Ministério Público Fiscalizar o cumprimento Da Constituição e das leis Considerando que a função Institucional do Ministério Público De acordo com os artigos 129 Inciso 3 Da Constituição Federal Número 88 Promover o inquérito civil E a ação civil pública Para pretensão de Proteção de patrimônio público E social E de outros interesses Difusos e coletivos Considerando ser meta Nacional do Ministério Público Estadual Combate à nomeação Contratação Terceirização Ilegais De pessoal Na administração Pública Municipal Considerando que A Constituição Federal Proíbe a criação De proventos De cargos Em comissão Para exercícios E suas funções Técnicas Burocráticas E de caráter Permanente Cujo desempenho Está absolutamente Descomprometido Com os níveis De direção Chefia E assessoramento Considerando que O Ministério Público Já instaurou A essa Instruído Dois inquéritos Civis contra a Prefeitura Municipal de Aguaí Para apurar Se existem Assessores Ocupantes Do cargos Em comissão Que exercem Funções Que deveriam Ser prestadas Para os servidores Dos cargos Provisos Mediante Concurso público Considerando que A mesma Investigação Deve ser instaurada Também na Câmara Municipal de Aguaí De modo de apurar Quais são as funções Exercidas Pelos ocupantes Do cargos Em comissão No legislativo Local De modo de verificar Essas funções Efetivamente Corresponde A natureza Dos cargos Em comissão Considerando Que o ingresso No serviço Público Deve obedecer Regras De concurso Público Nos termos Dos artigos 37 Inciso 2 Da Constituição Federal Considerando que Se a Câmara Municipal de Aguaí Possui assessores Em cargos De comissão Que exercem funções Típicas de servidores Concursados Funções técnicas E burocráticas Isso constituirá Ofensa Constituição Federal Considerando que a nomeação Para cargos De comissão Declarada em lei De livre nomeação E exoneração Destina-se apenas Atribuições De direção E chefia E associamento A teor Do artigo Artigo 37 Parágrafo Segundo Da Constituição Federal Resolve Estarar o presente Em crédito Civil Com o objetivo De apurar A situação Dos ocupantes Do cargo Provimentos Em comissão Da Câmara Municipal de Aguaí Bem como Para Se existem irregularidades Buscar medidas Para saná-las Sendo certo Que para isso Seja necessário Ter maiores crescimentos E realizar Coleta de provas Necessárias De instalação De propositura Caso necessário De ação De responsabilidade Pela prática De ato De improbidade Administrativa Ou ação civil Pública Para assegurar A observância Do princípio Constitucional Da impessoalidade Da administração Pública Dentre outros Bem como A responsabilidade Por asos De improbidade Administrativa Conforme Resta apurar Para tanto Determino O que segue Primeiro Atua-se A portaria Com os documentos Que instruem Registra-se No sistema CIS-MP Integrado Dois Notifica-se A Câmara Municipal Por meio Do presidente Para Querendo Interpor Recurso Contra Instauração Do presente Enquete Civil Dirigindo Ao Conselho Superior Do Ministério Público Nos termos Da lei Três Cumpra-se Com todas As formalidades Legais Após Volte Aos autos Conclusos Para determinação De licenças E quatro Nomeio Erasmus Jesuil Baldam Oficial Da promotoria Para secretar Nesses atos Mediante Expedição De compromissos Por termos Dos autos Aguaí 11 de março De 2011 Rodrigo Cambiagem Lourenço Promotor Justiça Aguaí Convite Da diretoria Do departamento Municipal De educação Para solenidade De premiação Do concurso De desenhos E frases Referente Ao projeto Água Dia 30 do 3 Às 19 horas No recinto Da Câmara Municipal Coloco Referido Convite A disposição Dos senhores Vereadores Na secretaria Da Câmara Projeto De lei Número 17 De 2011 Luiz Antônio Milanes Dispõe Sobre a Obrigatoriedade Da colocação De filtros E a utilização De água Filtrada Nos estabelecimentos Comerciais Que especifica O pedido Do vereador Luiz Antônio Milanes Para que seja Feito a leitura Na íntegra Dos projetos 17 E números 18 Está em discussão Em votação Os senhores Vereadores Que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade Projeto de lei Número 17 De 2011 Dispõe Sobre a Obrigatoriedade Da colocação De filtros E utilização De água Filtrada Nos estabelecimentos Comerciais Que especifica A Câmara Municipal Aprova Artigo Primeiro Os bares Lanchonetes Similares Ficam Obrigados A instalar Filtros De águas Para uso Dos seus funcionários E usuários Artigo Segundo Os estabelecimentos Comerciais Que prepararem Massa alimentícia Para panificação Confeitaria No decreto De regulamentação Artigo Quinto A fiscalização Da aplicabilidade Dessa lei Ficará a cargo Do serviço De vigilância Sanitária Da Secretaria Municipal De Saúde Artigo Sexto As despesas Decorrentes Da execução Dessa lei Correrão Por conta Das dotações Orçamentárias Próprias Suplementadas Se necessários Artigo Sétimo Esta lei Entrará em vigor Na idade De sua publicação Revogada As disposições Ao contrário Sala das Sessões Vereador João Silva 18 de março De 2011 Luiz Antônio Minanês Vereador Justificativa São inegáveis Os problemas Causados A saúde Pública Pela utilização E ingestão De água De má qualidade Entre as doenças Transmitidas Pela água Temos Cólera Amibíase Gastroenterite Viral Hepatite Desinteria Bacilar E outros Más causados Por ingestão De água Contaminada Ou precariamente Tratada Poliomelite Escarandise Febre Febre Tifoide Giardise E doença Respiratória A adição De cloro Em água Objetivando A purificação É considerada Uma das medidas De saúde Pública Mais importante Da história Mesmo em Concentrações Baixas O cloro Reage Com bactérias Eliminando A qualidade O suficiente Para tomar A água Potável Sem o risco De infecção Mas o cloro Bexiga E 15% De câncer De câncer Não reto Poderiam Ser atribuídos Ao consumo Prolongado De água Clorada É o que dizer A contaminação Do curso Da água Desnecessário Nos alongados Sobre os terríveis Manifestos Causados Pela contaminação De agrotóxicos Outro sério problema É o tratamento De esgoto Em pleno século XXI Cerca da metade Do território Nacional Está tratando De esgoto E praticamente O Brasil inteiro Está contaminado Atualmente 47% Dos municípios Brasileiros Não tem Rede Coletora De esgotos Dos que tem 64% Recolhidos Em redes Não desejadas No meio ambiente Sem tratamento Algum Isso significa Que dos 25,6 Milhões De metros Cúbicos De esgoto Sanitário Gerados 14,5 Milhões São colocados Dos quais Apenas 5 milhões Recebem Tratamento A razoana Acima Serve para Demonstrar A procuração De todos Os deveres Desprezados Na questão Da utilização Da água E da má qualidade Foi o que levou A apresentar Essa proposta E visa Fiscalizar Estabelecimentos Comerciais Que tem Intercâmbio Direto Com a nossa População Lins Antônio Milanes Vereador Projeto de lei Número 18 De 2011 Dispõe Sobre a utilização De papel Não clorado Ou reciclado No serviço Público Municipal E da outras Providências A Câmara Municipal de Aguaí Aprova Artigo 1º Administração direta Indireta E autarquias Do município Adotarão Na progressão De 25% Ao ano O uso De papel Não clorado Ou reciclado Em seus materiais De expediente Tais como Folhas timbradas Envelopes Cartões Fichários Blocos Rascunhos Notas Recivos Formulários Processos Boletins Embalagem E outros De forma a abolir No prazo De 4 anos A utilização Do papel Clareado Ou a cloro Parágrafo único Não se aplica O disposto Nesse artigo Para serviços Que de acordo Com a natureza Ou exigência legal Impõem a utilização De papéis especiais Artigo 2º O prazo referido No artigo 1º Dessa lei Poderá ser Reavaliado No final de 4 anos Após sua entrada Em vigor Caso haja Sobra de materiais Artigo 3º A compra de papel Reciclado Onde obedecerá Os princípios E condições Estabelecidas Na legislação Que trata Das licitações Dando-se Entretanto Preferência Aos reciclados Quando as condições De preço Prazo E qualidade Se equipararem Artigo 4º Essa lei Será reglamentada No prazo De 90 dias A partir de sua publicação Artigo 5º Essa lei Entrará em vigor Na data de sua publicação Revogada As exposições Em contrário Sala Sala Sessões Vereador João Silva 18 de março 2011 Luiz Antônio Milianês Vereador Justificativa Essa proposta Tem como Objetivo A reciclagem De materiais Utilizados Pela administração Direta e indireta Atarquias Serviços públicos Municipais Estabelecido Especialmente Sob a utilização De papel Não clorado E reciclado Nos materiais Expediente Nutrimos Solidariamente Aos esforços Do movimento De defesa Ambiental E outros segmentos Da sociedade Preocupados Com a preservação Ambiental Engajados Na construção De um mundo Ambientalmente Mais responsável Acreditamos Ser dever De todos Contribuir E trabalhar Pelo desenvolvimento Sustentado Como preservação Do meio ambiente E aumento Da qualidade De vida É fundamental Que os legisladores Deem exemplo E estimule A sociedade A atuar De forma Ambientalmente Responsável Utilizando O papel Reciclado É a forma Mais eficaz De diminuir A quantidade De lixo Produzida E reduzir Danos ambientais Decorrentes Do processo De fabricação Comparando-se A produção De papel Tradicional Com o do Não clorado Ou reciclado A diminuição Do impacto Ambiental É muito grande Conforme pode ser Observado Pelo quadro Comparativo Abaixo Área Florestada Em papel De qualidade 5,3 Em papel De qualidade 3,8 Em papel De qualidade Zero Árvores Aproveitáveis Em papel De primeira Qualidade 15 Em papel De segunda Qualidade 10 Em papel De terceira Qualidade Zero Madeira Em papel De primeira Qualidade 2.400 Em papel De segunda Qualidade 1.700 Em papel De terceira Qualidade Zero Energia elétrica 7.500 Em papel De primeira Qualidade Em papel De segunda Qualidade 5.000 Em papel De terceira Qualidade 2.000 Poluição Do ar Em papel De primeira Qualidade Elevada Em papel De segunda Qualidade Média Em papel De terceira Qualidade Nula Em urbanos Em papel De primeira Qualidade 2.000 Média Em papel De segunda Qualidade 2.000 Média De aterro Em papel De terceira Qualidade Baixa Nula Considerando A importância Da proposta Para contribuir Para a preservação Ambiental Qualidade De vida Estamos solicitando Atenção A todos Os novos Pares Para a Presenciação Da matéria Salas Vereadores Salas Asseções Vereador João Silva 18 de março 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Projeto De resolução Número 19 de 2011 Presidente Da Câmara Os Paulo Vereador Amauri Duda Dos Santos Dispõe Sobre a Realização De audiência Pública Eu vou pedir Para o senhor Secretário Que faça Leitura Na íntegra Desse Projeto De resolução Projeto De resolução Número 19 De 2011 Dispõe Sobre a Realização De audiência Pública A Câmara Municipal Aprova Fica autorizada A realização De audiência Pública Para debater Juntamente Com a População Guaiana E autoridades Respeito Da Segurança Pública No Município De Aguaí Artigo Segundo A audiência Que trata O artigo Primeiro Dessa Resolução Será No dia 14 De abril Do corrente Ano Às 19 Horas No prédio Da Câmara Municipal Artigo Terceiro As despesas Decorrentes Com o presente Resolução Correrão Por conta Da dotação Própria Consignadas No orçamento E suplementadas Se necessário Artigo Quarto Essa resolução Entrará Em vigor Na data De sua Publicação Artigo Quinto Revolta As disposições Contrários Sara Das Sessões Vereador João Silva 18 De março 2011 Vereador Amaury Duda dos Santos Presidente Parecer Número 30 De 2011 Da Comissão De Constituição De Constituição Legislação Justiça Redação Ao projeto De emenda De lei Orgânica Do município Número 1 De 2011 Que dá nova Redação Ao parágrafo Único Do artigo 10 Da lei Orgânica Do município De aguai Eu vou solicitar Para o senhor Secretário Que suspenda A leitura Do parecer 31 e 32 32 de 2011 Conforme Início Das tratativas Feita com os Vereadores No início Da sessão Para que Possivelmente Ele seja Lido Depois Na ordem Do dia Moção De concatulação Número 27 De 2011 Luiz Antônio Milanes E demais Vereadores Ao deputado Estadual Sr. José Antônio De Barros Munhoz Pela reeleição Ao cargo De presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado De São Paulo A referida moção De congratulação Estará na pauta Da ordem Do dia Da próxima Sessão Requerimento Número 14 De 2011 Vereador Adalberto Facine Outros Solicitando A relação De ocupantes Do cargo Em comissão Da Prefeitura Municipal O referido Requerimento Estará na pauta Da ordem Do dia Da próxima Sessão Requerimento Número 15 De 2011 Vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Outros Solicitando Informações Sobre a aquisição De materiais De construção Pela Prefeitura Municipal O referido Requerimento Estará na pauta Da ordem Do dia Da próxima Sessão Requerimento Número 16 De 2011 Verador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Outros Solicitando Informações Sobre poda Da ordem Do dia Da próxima Sessão Requerimento Número 18 De 2011 Vereador Pedro Beaz Filho Outros Solicitando Informações Sobre o convênio Programa Melhor Caminho O referido O referido Requerimento Estará na pauta Da ordem Do dia Da próxima Sessão Requerimento Número 19 De 2011 Vereador José Lázio Pereira De Oliveira E outros Solicitando Informações Sobre Máquina Motoniveladora De propriedade Da municipalidade O referido Requerimento Estará na pauta Da ordem Do dia Da próxima Sessão Indicação Número 161 De 2011 Vereador Amaury Dutra Dos Santos Estudo junto Ao departamento De obra No intuito De resolver Problemática De acúmulo De água Na rua Amélia Selber Milanês Indicação Número 162 De 2011 Vereador Amaury Dutra Dutra Dos Santos Estudos Junto Departamento De obras Visando A correção Do solo Nas ruas Elias Fontes Rodrigues E Ercília Cruz Ramos Indicação Número 163 De 2011 Amaury Dutra Dos Santos Criação De programa De incentivo Artesanato Em Aguaí Com o retorno Das feiras E a realização De exposição Para as amostras De venda Dos produtos Nos eventos Municipais Indicação Número 164 De 2011 Amaury Dutra Dos Santos Intercessão Número 166 De 2011 Verador José Lázio Pereira De Oliveira A fixação De placas Constando O nome E a especialidade E horário De atendimento Dos médicos Em todos Os locais De atendimento Da saúde Do município Indicação Número 169 De 2011 Verador José Lázio Pereira De Oliveira Inclusão No festival No festival De música Gospel No calendário Dos eventos Municipais Indicação Número 170 De 2011 Verador José Lázio Pereira De Oliveira Estudos Visando Declarar De utilidade Pública A ordem Demo-lei De Aguaí Indicação Número 171 De 2011 Verador José Lázio Pereira De Oliveira Solicita Em vídeo Projeto De lei Que Cria A campanha De incentivo A admissão De pessoas Idosas No mercado De trabalho Em Aguaí Indicação Número 172 De 2011 José Lázio Pereira De Oliveira Solicita Em vídeo Projeto De lei Que dispõe Sobre a instalação De recipientes De coletores De pilhas E baterias Bem como A construção De um depósito Para a destinação Final Desses materiais Indicação Número 173 De 2011 Vereador José Lázio Pereira De Oliveira Reparos Na iluminação Do terminal Rodoviário De Aguaí Indicação Número 174 De 2011 Tiago Roberto Maia De Souza Entere a indicação Que solicitou A instalação Na academia Ao ar livre No parque Interlagos Indicação Número 175 De 2011 Vereador Tiago Roberto Maia De Souza Manutenção Da quadra De ginásio Esportes Domingos Martuz Domingão Indicação Número 176 De 2011 Vereador Tiago Roberto Maia De Souza Limpeza E apreendiação Da pista De motocross Localizada No complexo Esportivo Radicais Monzaer José Ferreira No parque Interlagos Indicação Número 177 De 2011 Vereador Tiago Roberto Maia De Souza Colocação De práticas Indicativas Com os nomes De ruas Indicação Número 178 De 2011 Luiz Carlos Landiva A inteira indicação Solicitou repasse Na pavimentação Asfáltica Da rua Washington Luiz Altura Do número 803 Indicação Número 179 De 2011 Luiz Carlos Landiva Repasse Na pavimentação Asfáltica Da rua Antônio Vicenance Em frente Ao colégio Integral No bairro Jardim Santa Maria Indicação Número 180 De 2011 Luiz Carlos Landiva Repasse Na calçadinha Ao redor Do antigo Posto De sementes Indicação Número 181 De 2011 Luiz Antônio Milanes Solicita repasse Na pavimentação Da pista Asfáltica Do interior Do parque Interlagos Indicação Número 182 De 2011 Luiz Antônio Milanes Criação De oficinas De produção Destinada A população Feminina Da terceira Idade Indicação Número 183 De 2011 Luiz Antônio Milanes Determinação De regras Para estabelecer O número Máximo De alunos Por classe Na educação Básica Da rede Municipal De ensino Indicação Número 184 De 2011 Luiz Antônio Milanes Estabelecer Critérios De ordem De orde Cronológica Para decretação De nomenclatura De vias Públicas Indicação Número 185 De 2011 Verador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Estudos Para prorrogar Por mais 90 dias O prazo Para o pagamento Do parcelamento Do refins Ofício Ofício Protocolo Número 82 Autor Vereadores Luiz Antônio Milanes Pedro Bias Filho Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Tiago Roberto Maia de Souza José Lázio Pereira de Oliveira e outros Solicitando ao presidente A intercessão Junto ao prefeito Municipal Para responder Com urgência Possível O requerimento Número 20 De 2011 Que requer informações Sobre a construção De torre Da empresa Nextel No estádio Municipal Dr. Leonardo Guaranha Ofício Protocolo Número 80 Encaminho O adendo A justificativa Do projeto De lei Que dispõe Sobre a desafetação Do imóvel Que especifica A sua doação Ao serviço social Da indústria O SESI Departamento Regional De São Paulo Todas as indicações Serão encaminhadas Ao prefeito Municipal Não havendo Mais matéria Em pauta Algum vereador Deseja fazer O uso Da palavra No expediente Gostaria de pedir Para o Sr. Vice-Presidente Da mesa Pedro Bias Filho Que assumisse A presidência Para que eu possa Fazer Uso da palavra Sobre algumas Indicações Com a palavra Vereadora Maury Boa noite Senhoras vereadores Senhoras e senhores Presentes Ouvintes da internet Eu gostaria De fazer um comentário Sobre algumas Indicações Que eu fiz Uma delas É com relação A implantação Do sistema De monitoramento De câmaras de vídeo Na área da educação Na rede municipal A gente tem percebido Aí na mídia Constantemente Que as câmaras De circuito Fechado Tem colaborado Muito Para o combate Com relação A criminalidade Para identificar O uso de droga Nas mediações Das escolas Então eu estou pedindo Aqui para o senhor prefeito Que estude A possibilidade A viabilidade Faça um levantamento Dos custos No intuito De estar instalando Essas câmaras De vídeo Nas escolas Municipais Para trazer melhoria E segurança Para todos os alunos Estou pedindo Para o prefeito Também Para que ele Interceda Junta Unifeob Na data de hoje Já existe um convênio Firmado Entre a prefeitura E a Unifeob A faculdade De São João da Boa Vista Para que todos Os servidores Municipais Possam fazer O seu curso De graduação Com determinado desconto Até o presente momento Todos os funcionários Efetivos da prefeitura Podem matricular-se E pagar as suas mensalidades Na Unifeob Com 30% De desconto Nas mensalidades Então eu estou pedindo Aqui para o prefeito Que ele envie De todos os esforços Possíveis No intuito De retomar Essa conversa Com o reitor Da Unifeob Para ver Se consegue Trazer melhoria E até aumentar O valor do desconto Para que os funcionários Da prefeitura Que tenham interesse A vir a cursar E fazer um nível superior Na Universidade De São João da Boa Vista Tenham privilégios E desconto Talvez Quem sabe Na casa de desconto De até 50% Uma outra indicação Que eu estou fazendo Para ele aqui É com relação Ao departamento De obras É fácil São alguns casos Com relação A água parada No município Tem algumas ruas Que precisam Que a vigilância sanitária Dê uma atenção especial E o departamento De obras também Para que chame Os pedreiros E faça Os devidos reparos Para que não deixe A água parada Nesses determinados lugares Para não haver A proliferação Da dengue Dada que o momento A gente está ouvindo Na mídia Que a dengue É um assunto Que está em evidência Novamente Em todos os municípios E felizmente Felizmente Diferente dos outros anos Felizmente Nós temos aí Um fator positivo Até o presente momento Que não temos casos De dengue Registrado no município Até o presente momento Mas temos que envidar Todos os esforços possíveis Para que a gente também Não dê Sopra para o azar E acaba aí Pecando Em coisas fáceis De se corrigir E uma outra indicação Que eu estou pedindo também Eu estava passando Naquela avenida Dos Anjos Macedo E os moradores Do bairro dos Anjos Macedo Pediram A poda das árvores Porque Todas as árvores Da avenida Como um todo A copa das árvores Está muito grande E está bloqueando O raio da luz Então todo mundo Que passar por lá Vai perceber Que a iluminação Da avenida Ela é muito boa Porém Está prejudicada Em função Dessa falta De poda das árvores Então pedindo aqui Para o prefeito Para que ele interceda Junto ao departamento De meio ambiente E agricultura Para que efetive As devidas Podas da árvore Para trazer melhoria E segurança Para os moradores Daquele bairro Que me reivindicaram Voltando a palavra Ao presidente Amauri Mais algum vereador Deseja fazer uso Da palavra Durante o expediente Só para finalizar Durante o expediente Eu gostaria De fazer um comentário Agora com o presidente Dessa casa Com relação A Essa representação Do ministério público Que eu pedi Para o nobre colega Tiago Fazer a leitura E para explicar Para as pessoas Que estão aqui presentes Para os ouvintes Da internet Do que se trata Esse assunto Até porque Ele tem um termo De improbidade administrativa E isso acaba Às vezes Dando uma impressão E distorcendo Algo de errado O que acontece É o seguinte O ministério público A promotoria De Aguaí Exige Veio um projeto De lei Para essa casa Determinando Que Os advogados Da prefeitura Contratado Em cargo De comissão Ou seja Cargo de confiança Que eles Têm que ser Aprovados Mediante Concurso público Ou seja Se eles Exercem função Técnica No executivo Eles não Podem ser nomeados Através de Comissionamento A legislação Exige Que seja Feito Concurso público Isso foi Determinado Para a prefeitura O projeto Veio para essa casa Ele foi reprovado Por uma questão De quantidade E não De viabilidade Com relação Ao concurso público Porque haverá A necessidade Do concurso público Para os advogados Que prestam Serviço Para a prefeitura E a exemplo Do que foi feito Na prefeitura O promotor Entendeu por bem Eu recebi O comunicado Essa semana Nessa casa De leis Ele Resolveu Também Instaurar Um inquérito Civil Para a apuração De que em circunstâncias Que se encontra Os cargos Em comissão Da câmara O que eu Como presidente Fiz Acatei O pedido Dele É óbvio Com todo Respeito Mandei Para ele A cópia De todos Os documentos Para que ele Analise E julgue Se está Correto Ou se Haja A necessidade De fazer Algum ajuste A exemplo Do que está Acontecendo Na prefeitura Protocolei Os documentos Lá com ele Hoje Estou à disposição Aguardando A resposta dele Com relação Aos procedimentos Cabíveis Que se Necessários Serão tomados Nessa casa De leis Ok Eu vou suspender A sessão Por alguns minutos Para a gente Discutir A ordem Do dia Passaremos A ordem Do dia O senhor secretário Fará a leitura Das matérias Pauta Da ordem Do dia Requerimento Número 7 De 2011 Luiz Antônio Milanes Solicita Ao executivo Informações Sobre aquisição De arco cirúrgico Para a Santa Casa De Misericórdia De Aguaí O requerimento Número 7 De 2011 Está em discussão Em votação Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado 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 por unanimidade Requerimento Número 13 De 2011 Vereador José Lázio Pereira De Oliveira Solicita Solicita ao executivo Solicita ao executivo Informações Sobre provedor Da Santa Casa De Misericórdia De Aguaí O requerimento Número 13 De 2011 Está em discussão Em votação Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Moção de pesar Número 25 De 2011 Vereador Cezinha E demais vereadores Pelo falecimento Do senhor Fábio Rogério Gazato Luciano A moção de pesar Número 25 De 2011 Está em discussão Em votação Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de aplausos Número 26 De 2011 Vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci A organizador Da escola De samba De Aguaí Juventude Independente Da Vila Nova Reginaldo Viana E integrantes Da mesma A moção de aplausos Número 26 De 2011 Está em discussão Em votação Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Projeto de lei Número 1 O caso vai se esgotar No dia 23 O adiamento O adiamento Desse projeto de lei Para votação Para a próxima sessão Ordinária Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado 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 Por unanimidade Passaremos as explicações Pessoais Antes das explicações Pessoais Eu gostaria de pedir Para o secretário Que relêsse o tópico Para mim Do requerimento Número 20 De 2011 Requerimento Número 20 De 2011 Assunto Informações Sobre a construção De torre Da empresa Nextel No estádio Municipal Dr. Leonardo Guaranha O requerimento Número 20 De 2011 Está em discussão Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Passaremos as explicações Pessoais Algum vereador Deseja fazer o uso Da palavra Com a palavra O vereador Tiago Maia Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu queria fazer um comentário Rápido aqui A respeito do Até o vereador Sergin Fez uma indicação Eu vi ali Para 90 dias Do refins Para prorrogar o prazo Eu queria falar A respeito do Do refins Que Todos Esses contribuintes Que tiveram Que pagaram o refins Durante o ano Que passou E que estão pagando Já faz um ano Um ano e pouco Que foi plantado o refins Que até hoje Todos os refins Que foram feitos Na prefeitura Não foram informados Ao fórum ainda Então o que acontece O fórum tem a execução Tem quem está devendo Para o fórum E está sendo executado Lá no fórum Aí você vai na prefeitura E faz E faz o seu refins Faz o seu acerto Você não é informado Lá no fórum Que você fez o O acerto A prefeitura Não mandou nada Nenhuma 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 Só teve uma lá Que foi do advogado Da prefeitura Que estava devendo Ele fez o refins dele Foi lá e levou lá O dele Agora o resto Não levou de ninguém Então está lá Está sem Está sem Está sem nada Então a gente está votando Aqui está passando o refins Está aprovando Está todo mundo Indo lá pagar E o fórum Quem está sendo executado Lá no fórum Não está sendo avisado A não ser que não tenha ninguém Vamos supor que ninguém Que não tenha ninguém Nessa situação Que está devendo lá no fórum Que está sendo executado Que foi lá Fez o refins Que eu acho difícil Acontecer isso Eu acho que bastante gente Aderiu ao refins Estava devendo lá Foi lá e fez o refins Tem que informar o fórum Porque senão fica difícil E também As execuções Que estão sendo feitas Lá no fórum Também Desde que o Doutor Alberto saiu Não teve um andamento De processo de execução De dívida da prefeitura Lá no fórum Na parte fiscal De execução Lá do fórum Também Não tem Nunca tomou providência A respeito disso É só isso que eu queria falar Mais algum vereador Deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria de fazer o uso da palavra Antes de encerrar a sessão E passar aqui Algumas mensagens Do senhor prefeito municipal Com relação às indicações Que são feitas nessa casa Existe Existe uma incógnita De que O prefeito Não acata Indicações da oposição Então isso não confere Eu gostaria de informar aqui Para o vereador Tiago Que o prefeito municipal Agradeceu A indicação dele Com relação ao SEBRAE E está Mostrando aqui A democracia No atendimento Também com relação Às indicações Dos vereadores da oposição Já está no município Instalado Na sala do empreendedor Junto ao PAT Com vários serviços Disponíveis E ainda não foi possível A instalação De um escritório Para esse único fim Porque exige-se Uma quantidade mínima De habitantes E a quantidade de habitantes Que o município tem hoje Não atingiu ainda Esse mínimo Para que seja instalado Um escritório Do SEBRAE Mas ele está instalado Na sala do empreendedor Do empreendedor Com esse serviço disponível Para toda a população O vereador Tiago Também pediu A possível instalação De um posto fiscal Da Receita Federal O prefeito enviou Dois ofícios Para o órgão devido Solicitando a implantação No município Do posto fiscal E nos próximos dias Agradecesse a sua indicação E já encaminhou Os ofícios também Para o comandante Do Estado de São Paulo Da Polícia Militar E a gente vai ter oportunidade Também de debater Esse assunto Nessa audiência pública Que nós já marcamos A data de hoje E convidamos Toda a população Para estar presente Aqui na sessão O vereador Sérgio Mertucci Também fez um pedido De limpeza Do pátio Da caixa d'água Gostaria de informar Para o nobre vereador Que já está agendado Para a próxima semana Essa limpeza No pátio da caixa d'água Né? Vereador Luiz Antônio Milanês Também pediu poda De mato No Jardim Aeroporto Que também já foi providenciado Ou seja Isso demonstra aí Mais uma vez O espírito aí De democracia O prefeito Traz a mensagem Que está de portas abertas A prefeitura está De portas abertas Para qualquer vereador Da oposição Que queira ir lá E é óbvio Que não dá Para acatar Todas as indicações Porque sabemos Da realidade Do orçamento Mas as indicações Que são possíveis Ser colocadas Em prática Que traz benefício Direto para a população E existe viabilidade De se fazer Com certeza O prefeito Está fazendo E agradece Aqui a indicação De vocês E firma um compromisso Que na medida do possível Estará acatando A indicação De todos os vereadores Mais nenhum vereador Deseja fazer o uso Da palavra Com a palavra O vereador Zé Lázaro Senhor presidente Senhores vereadores Senhores aqui presentes Em primeiro lugar Eu quero Agradecer ao prefeito Então Se ele está tomando providência Contra os efetivos Da nossa segurança É muito bom Eu agradeço O prefeito E vou aproveitar E vou aproveitar o ensejo Então Eu tive essa semana Essa semana aí Que passou Várias reclamações Sobre o nosso Posto de INSS Dizem que o atendimento Eu não fui até lá Não chequei Graças a Deus Não precisei Do posto de INSS Mas Tive um senhor De idade Que esteve lá Por umas três horas Que tem dois funcionários Parece que até Do município Dizem que um andava Para lá Outro vinha para cá E o senhor Já bem de idade Sentado lá Ficou lá jogado Para as baratas Lá quase três horas Sem ser atendido Então eu tive Várias reclamações Essa semana Até foi Para coincidência Dizem que está Um tratamento Dos piores Dizem que tinha Uma pessoa Uma senhora Uma moça Não sei quem é Que vinha de São João Parece que não está Vindo mais Segundo A informação Que é Contenção Contenção de despesa Mas não é Do município Essa contenção De despesa Parece que é A nível federal Mas O senhor prefeito Tem que tomar Uma providência Ou tem que pôr gente Lá que Que atenda Os munícipes Com carinho E vê o que pode ser feito E dispensa as pessoas Lá que não vai atender Em caminho Para São João da Boa Vista Faça alguma coisa Ou já fecha as portas De uma vez Porque então Está enganando o povo Que foi outra senhora Lá de 77 anos Essa semana Ficou lá também Foi muito mal atendida Está um caos Pelo que me passaram O nosso posto de NSS Onde já estava Até bem adiantado Já fazia até Alguma perícia E já estava Tendo um bom atendimento Então Estou muito chateado Com o atendimento Do nosso posto de NSS Então eu pediria Aqui Na tribuna Que o nosso prefeito Mostre uma providência O que melhora O atendimento O que já fecha De uma vez por todas Porque se Não for para atender O povo que fica fazendo Aí de bobo Não adianta nada Ficar lá com as portas abertas Esse atendimento Muito mal Diz que esses funcionários Tratam mal Os clientes que lá estão Eu não estive lá Já estou dizendo Graças a Deus Não precisei do NSS Mas diz que O atendimento Lá está perto Muito obrigado Mais algum vereador Deseja fazer uso Da palavra Com a palavra O vereador Sérgio Maitucci Sr. Presidente Gostaria de Também agradecer Ao nosso atendimento Com relação As nossas indicações Gostaria de aproveitar Aqui a oportunidade Para fazer duas indicações Uma com relação Ao Parque Interlagos Com a abertura Do portão Que dá acesso Aos cadeirantes Eu acho que vai ter Uma Reestruturamento Ali do Parque Interlagos E outra Tive presente Hoje Eu Vereador Thiago Bil Até o Milanês No estádio Municipal Eu acho que Aquele muro Precisa Chapiscar E rebocar Que está Está muito feio E eu acho que Se perder Um muro Daquele lá Vai ficar Muito mais caro Então antes Arrumar agora Do que depois Ter que construir Um muro No mais Boa noite a todos Muito obrigado Mais algum Vereador Só para afirmar Vereador Serginho Com relação Aos cadeirantes Eu passei na avenida Hoje E já foi providenciado Quase em frente Ao ginásio Domingão Foi providenciado Um biombo De forma Que caiba O valor O tamanho Da cadeira De forma Que ele entre Com facilidade Mas não dá O valor O tamanho De uma motocicleta Para impedir Os motociclistas Que entram lá E acaba Atrapalhando Quem vai lá Fazer a sua caminhada Então com relação A esse assunto Acho que o senhor Não teve oportunidade De verificar isso Eu também vi isso Na data de hoje Então com relação A esse assunto Está providenciado Com relação Ao muro Do estádio municipal Vou levar a mensagem Para ele E com relação Ao que o vereador Zelazo falou Eu concordo Zelazo Eu acho assim Eu particularmente Eu também sou funcionário público E eu acho que A gente é remunerado Para trabalhar Eu acho que o funcionário Não pode ser descortês Eu acho que ele tem que trabalhar Com cortesia Com educação Né E tratar A população Em condições de dignidade E com respeito Eu não tenho conhecimento Estou tendo conhecimento agora Dessa situação interna Do INSS Mas eu vou levar O conhecimento Do prefeito Para que ele detecte O que está acontecendo Lá internamente Se é uma falha Isolada De um funcionário Que está descontente Com alguma coisa Ou se ele não tem Tipicidade Para o cargo E precisa ser alterado Ou o que está acontecendo Né Assumo um compromisso Que nós vamos verificar isso E na medida do possível Vamos reverter isso O quanto antes Nada mais havendo a ser tratado E sob a proteção de Deus Eu agradeço o comparecimento De todos Convoco para a próxima sessão E encerro a presente Tchau